Um cantinho ali, um abraço pra vocês tudo aí, obrigado vocês pela presença, viu gente? Obrigado. Alô, Wembley! O Wembley hoje tá acompanhado, tá estourado. Vamos lá! Amigo, por favor, leve essa carta e entregue aquela ingrata, me diga como estou. Com os olhos azuis d'água, o coração cheio de mágoas, estou morrendo de amor. Amigo, eu queria estar presente, para ver o que ela sente, quando alguém fala em meu nome. Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Amigo, se esta cartinha falasse, pra dizer aquela ingrata, como está meu coração. Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora, tem no peito uma paixão. Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora, tem no peito uma paixão. Amigo, eu queria estar presente, para ver o que ela sente, quando alguém fala em meu nome. Amigo, eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Amigo, se esta cartinha falasse, pra dizer aquela ingrata, como está meu coração. Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora, tem no peito uma paixão. Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora, tem no peito uma paixão. Chegando por ee-te dar, pois um homem quando chora, tem no peito uma paixão. E se ela me ama, eu só sei que ela poundu, ela que chora, tem no peito uma paixão. E se ela me ama, eu só sei que ela não dilo uma paixão. E se ela me ama, eu só sei que ela não mandana. E se ela me ama, eu só sei que ela... Gente, eu não sei que ela não poemas... Ele é mela fora do outro mês.